Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. O vídeo de hoje é um pouco diferente, os meus vídeos sempre é fazendo artesanato. Eu não costumo postar no domingo, eu sempre posto na terça e quinta os dias que eu costumo postar. Mas hoje eu resolvi postar esse vídeo no domingo. Diferente, o vídeo de hoje é fazendo divulgações. Mas vamos conhecer novos colegas, vamos dar mais impulso aos nossos colegas, aos canais. Ajude seu colega, clique, assista o vídeo, comente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos canais que eu estou divulgando. E você vai lá, ajuda. Porque você ajudando o seu colega, o seu colega vai te ajudar também. E um ajudando o outro, é melhor. Nós chegamos longe. Como se diz o ditado, aquele velho ditado, a união faz a força. E é isso aí, vamos lá, gente. E é isso aí, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês gostem. Quem não for divulgado hoje, eu divulgo no próximo vídeo. É isso aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho